Elivaldo, a Anvisa voltou a responder ontem os governadores de laboratório russo e diz ser inadmissível ataques a autoridades sanitárias. É verdade, essa é uma situação que a Anvisa como órgão técnico sanitário, ele pode até ser questionado, pode até ser contestado. Agora atacar por atacar não, tem toda a legitimidade de assumir as decisões que toma. Vamos acompanhar o VT. Na nota de esclarecimento, publicada no site da Anvisa na tarde desta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que não abandonou os preceitos básicos da conduta técnica para a aprovação das vacinas, permitindo concluir que os benefícios da proteção superam os riscos das graves consequências de se adoecer com a covid-19. O documento diz ainda que a Anvisa não está acima das críticas, mas são inadmissíveis os ataques às autoridades sanitárias do Brasil e aos seus servidores públicos, que vêm atuando conforme a missão de servir ao Estado brasileiro e de promover a proteção da saúde da população. O consórcio Nordeste, presidido pelo governador Wellington Dias, apresentou mais uma vez um pedido de interesse dos estados na compra da vacina Sputnik. Pedimos que ela possa apreciar o mais rapidamente possível a Gamaleia, o Ministério da Saúde na Rússia, também apresentando documentos, as suas posições, mas eu queria aqui hoje colocar que o nosso interesse é que possamos ter a reavaliação por parte da Anvisa para que tenhamos uma solução para a importação. Nós estamos falando de 66 milhões de doses de vacinas, 37 milhões aqui através dessa primeira compra com a iniciativa do consórcio Nordeste, com o consórcio da Amazônia, mas já outros estados, municípios também fizeram compra. A vacina hoje é muito disputada, nós estamos falando de uma vacina que está o mundo inteiro querendo usar, já são mais de 60 países utilizando. Essa vacina pode ir para a Índia, pode ir para o Egito, para o México, para a Argentina, para outros lugares, mas nós não queremos abrir mão de ter essa vacina no lugar que mais precisa, que é o Brasil. Ainda no comunicado desta quarta-feira, a Anvisa voltou a detalhar em nota técnica o que impossibilita a aprovação da vacina Sputnik. Entre os principais pontos, a agência destacou falta de controle adequado do processo e das matérias-primas em relação a agentes adventícios. Caracterização incompleta de impurezas Análise interina do estudo sem informações sobre qual foi o tempo médio de acompanhamento de segurança dos participantes Os controles de qualidade implementados são insuficientes Ocorrência de adenovírus replicante da vacina e ausência de avaliação adequada sobre a relação de presença dos adenovírus replicante com a segurança da vacina E que não foram disponibilizadas as bases de dados do estudo de fase 3 É, como o governador disse, todo mundo faz questão dessa vacina em momento e no lugar onde mais precisa Correto, então é um questionamento também que tem todo o direito, os governadores, o consórcio do Nordeste Qual era o objetivo do consórcio do Nordeste? Era uma contrapartida dos governadores para a aquisição desses imunizantes E esses imunizantes seriam incorporados ao Programa Nacional de Imunização Programa Nacional que seria feito aí depois a distribuição para os estados Não seria uma compra exclusiva para aplicar somente ali nos estados Não seria uma ação paralela, por exemplo, ao governo federal E sim de reforço ao Programa Nacional de Imunização Mas a decisão está tomada Os governadores querem uma reconsideração, uma reanálise E vamos esperar os desobramentos dessa polêmica em torno da vacina Sputnik Que tem origem na Rússia e ainda não está autorizada para ser utilizada aqui no Brasil Enquanto isso, vamos à última de hoje? Ah, vamos sim Nájila, ontem nas escadarias do Palácio da Cidade Um encontro que tem assim leituras interessantes O prefeito, doutor Pessoa e os presidentes dos parlamentos Assembleia Legislativa, Temista Clis Filho e Câmara Municipal, João Valencar Desse registro, dessa foto Surgiram várias análises e interpretações mais assim de natureza política Por exemplo, está tudo bem agora na relação política do prefeito Com Temista Clis Filho e Jeová Alencar? A resposta foi inclusive imediata Quando o doutor Pessoa afirmou que nunca teve nenhum problema Nunca existiu nenhum problema na relação política Existiu sempre uma relação, como ele gosta de chamar, republicana Com esses aliados importantes na campanha vitoriosa de 2020 Mas a gente sabe que sim, existiram Se não problemas insanáveis, mas problemas existiram E problemas políticos e também administrativos O que a gente consegue aí interpretar é que esses problemas foram sim superados E eu soube também nos partidores, Nágila, inclusive os políticos Relacionados à estratégia do MDB para as eleições do próximo ano Tanto as eleições parlamentares, deputados, estaduais e federais Como também para as eleições majoritárias Clima de paz e harmonia Tendência é essa Muito obrigada, Elivaldo Você volta agora para a Rádio Cidade Verde Já está no ao Acorda Piauí com Joelson Jordani Glendon, Shoa, Elivaldo Barbosa agora que volta para completar o time E Pablo Cavalcante também, não é? Correto, daqui a pouco no esporte E nos reencontraremos mais tarde no Cidade Verde Notícias Também na Rádio Cidade Verde A partir do meio-dia Até lá então, Elivaldo Até lá, bom dia E aí